E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira por 17 votos a 3 um projeto que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes sexuais. O projeto tramita na CCJ em caráter terminativo e se não houver recurso para ir a plenário, vai direto para análise da Câmara. De acordo com o texto, a castração química será feita por meio de hormônios. O relator da proposta na CCJ, senador Ângelo Coronel, defendeu que, abre aspas, o tratamento se mostra meio adequado para que se evite a reincidência em crimes de natureza sexual ao reduzir os níveis de testosterona no organismo do indivíduo e mitigar sua libido, fecha aspas. A castração química é inserida no projeto como uma medida alternativa ao cumprimento de pena. Com isso, ainda que o condenado opte pela castração, caberá então ao juiz avaliar se o condenado poderá ou não voltar ao convívio social. Fabi, quero ouvi-la sobre essa decisão da CCJ do Senado, que decidiu, votou por esse projeto que permite a castração química voluntária para reincidentes em crimes sexuais. Decisão aí um pouco polêmica. É bem sensível esse tema, né, Paula? É um tema que é perturbador para a sociedade, mas a gente precisa pensar muito mais na proteção das crianças, principalmente em relação à pedofilia, porque isso existe uma ligação direta. Eu me preocupo, porque essa questão de colocar como pena alternativa, eu me preocupo e explico. Em outros países onde a castração é colocada, a castração química é colocada, mesmo assim persiste essa reincidência. Então, ao meu ver, até no começo dessa nova normativa, já que é voluntária essa concessão, deveria ainda permanecer recluso para se observar os resultados médicos e psíquicos. Tem como fazer essa manutenção, né, é tão difícil isso. Mas ouvindo também peritos, conversando com os médicos que são da área, a responsabilidade desse tipo de crime, que é assustador, é assustador, é um tema super sensível, mas ele, infelizmente, não ocorre só no Brasil, mas no Brasil a lei é frouxa, né. Então, nós teríamos que ter um sistema, como tem em outros países, de monitoramento para saber se essas pessoas que praticaram esse tipo de crime estão perto de nós, porque o cuidado com as crianças é necessário, e aí sim, isso entra numa modalidade aí, mas eu não concordo com esse ponto específico dessa proposta em relação a ser pena alternativa, né. Deveria, por um período, permanecer os dois tipos de punição, e aí pode contemplar esse voluntariado, porque é uma forma de colocar esse tema que é tão difícil e tão sensível na sociedade. Mas eu acho difícil isso, quando for questionado juridicamente, permanecer e não ser derrubado no Supremo, infelizmente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.